Expresso Adamantina, uma empresa conceituada com mais de 64 anos no mercado de transporte de passageiros. A maior satisfação do Grupo Adamantina é oferecer a você uma viagem com o máximo de conforto e bem-estar. Por isso, lança o serviço Black Diamond Class, leito total à nova frota de ônibus com alta tecnologia que reúne todos os elementos para você ter mais do que uma viagem, mas uma nova e agradável experiência. Poltrona reclinável de 160 graus, ar-condicionado, água, Wi-Fi 4.5G liberado, USB e muito mais. Expresso Adamantina, há mais de 64 anos, escrevendo uma história.